Eu já vi bicicleta correr, mas igual essa monarca na mão do meu vô, não tinha outra não. Aos 30 anos atrás, meu vô saía daqui do Novo Horizonte para tirar o aposento dele lá na cidade de Seabra. 100 quilômetros daqui lá. Meu vô saía às quatro horas da manhã. Quando o banco abria lá às oito horas, meu vô era o primeiro da fila. Quando foi um dia, meu vô chegou reclamando. E ele levava essa lamplinha aqui no guidom para clarear a estrada. Chegou reclamando que a lâmpada estava falhando. Falei, vô, essa lâmpada nunca falhou. No próximo mês, eu fui mais meu vô na garupa da bicicleta. Quando pegou a BR que meu vô apertou o pé, a lâmpada começou a falhar mesmo. Quando eu olhei para trás, viu clarão, falei vou descobrir o defeito. O senhor está correndo demais, ultrapassou a claridade da lâmpada. Junta no freio, meu vô deu uma pegada no freio. A claridade passou para o freio. Está a lâmpada acesa aqui e a bicicleta do meu vô, para vocês não dizer que eu estou mentindo. E aí E aí E aí E aí